Vamos ao dia da sorte, porque... E o sortudo que ganhou iPhone 12 é... Pamela Caroline Souza F, moradora do Terra Firme de Belém. Final do telefone 5447. E hoje ainda tivemos mais 47 sortudos que bateram na trave com 4 dezenas. E vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Compre e concorra você também. Tem muita gente ganhando, sabia? Você pode ser o próximo. Baixe já o aplicativo, porque... É sorte? É a PECAP. Esse é nosso!